Fala galera, fazendo aqui um diário de bordo, primeiro dia aqui da visita a Sennheiser Tô aqui em Bisselldorf, tem que falar com o sotaque pro pessoal pensar que você sabe falar alemão, né? Ainda bem que eu falo um pouco de inglês aí que eu tô melhor aqui Então, tô aqui no quarto do hotel, uma cara de sono que eu acordei cedo Hoje a gente vai fazer a primeira visita à fábrica da Sennheiser, tá? Esse aqui é o hotel que eu estou, tá? Um hotelzinho muito legal, essa cidade de Bisselldorf é uma cidade pequena Próximo a Hanover, que é onde fica a fábrica da Sennheiser, da Neumann E, meu, é muito legal, um lugar muito bonito Vocês vão ver as ruas daqui a pouquinho, eu vou filmar pra vocês Valeu! Fala galera, estamos aqui do lado de fora do hotel Olha que lugar bonito Isso aqui é sensacional E aí pessoal, como é que tá? Estamos aqui, né? Vamos lá pra Sennheiser Beto E aí? Ó, a galera toda Hoje tem diversão pra caramba A gente vai passar o dia todo lá dentro da fábrica Vamos ver o que vai rolar Valeu! E a gente vai pra fábrica a pé É pertinho, uns 800 metros do estúdio Ó, que visual legal aqui, ó É uma cidade pequena, super pacata Só bem legal mesmo, assim Dá vontade de morar aqui, cara As construções aqui tem tudo a mesma cara, ó Tem essa cara típica alemã mesmo, ó Ó, que barato É, eu não vi nenhum prédio aqui em Hanover É maior do que quatro andares, assim É tudo construção mais baixa, assim Bem interessante, mano Olha aí, que surreal Chegamos aqui, ó Sennheiser Marca-se, esse ano quando eu vim o passar do que eu vim era tudo azul Aí agora a moto mudou pra preta Aí tem até fonte pra receber a gente, tá vendo? Sim Vocês viram? Coisa linda Olha lá, Shape the Future of Audio É, rapaz Coisa séria Vai começar a passar aqui lá Vamos sentar aqui pra começar? Sim Minha caneta Minha mochila Tá Esse E o outro Seguinte O outro Vias Quando você entra no freqüência Você vê oito Slots Isso não tem nada a ver com os receivores Aí, estamos testando uns fonezinhos aqui As coisas legais Todos eles são muito bons Mas tem um ali que é meio maluco Você tem qual que você pode? Esse branquinho? Esse sistema, ó Com válvulas, tudo Vem o pré E vem o fone Custa 60 mil dólares 60 mil euros É mais Desculpa Mas vou dizer que o som vale, viu? Pra vocês verem o que a gente tá aprontando aqui, ó Tem uma galera Galera toda da América Latina Então tem gente do México Da Argentina Do Chile Enfim Tudo quanto é que tem por aqui E a gente tá testando um monte de coisas aqui, ó Primeiro tem um sistema aqui Dolby Atmos E esse é um sistema 5.4.1 Então tem a 5 embaixo aqui, ó 1, 2, 3, 4, 5 Tem 4 aéreas E o Sub Tá? Tem mais caixas aí Que a gente tá vendo mais caixas do que a gente tá usando, tá? Tem os monitores grandes também Ali tem toda uma parte de RF, né? Parte de... De... Ao vivo, né? O pessoal usa de... De transmissão de... De... Fone de ouvido De microfones e tal Então, ó Tem coisa pra burro aqui Tá? Outros monitores da Neumann ali Essa parte que vocês gostam muito aí Microfonezinhos da Neumann Ainda não mexemos com eles Tem os digitais, tem os analógicos Microfones da Sennheiser também Espero que esse seja E aqui essa parte que é muito legal Que são os fones de ouvido, ó Aqui a gente começa com o mais simples Esse aqui, ó Que é o HD600 Que é um puta fone bom Bom pra caramba Com um pré dele Cara, esse fone é muito bom Esse aqui é melhor ainda É mais caro também, claro Com outro pré E tem a estrela dos fones aqui Que é esse sistema aqui, ó Ele é valvulado É... E ele vem com esse fone aqui Esse aqui que custa 60 mil euros Cara, você coloca isso aqui no ouvido É sensacional O negócio que você fala Não é possível E o pessoal tá montando mais coisas de RF Aqui, ó Tá vendo? Pra mostrar pra galera E é só mostrar rapidinho pra vocês Ah, tem mais um monte de coisas Que são legais Olha esse microfone aqui Que barato, ó São quatro cápsulas Tá? Isso aqui é pra você poder fazer Esse... Você poder usar o Dolby Atmos Ele sai quatro cabos mesmo É como se fossem quatro microfones É... Esse aqui é um... É um XY Deles que também é usado pra isso Você pode usar um pra captar a parte de baixo Outro pra parte de cima E você faz a abertura E tem um decodificador pra abrir Pra abrir ele no sistema Dolby Atmos É... Que mais que a gente tem aqui Tem um fonezinho que o pessoal tá rodando por aí Vou mostrar Tá com carinho aqui, ó Olha que legal isso O que que é isso? Ele é um fone de ouvido Mas ele é um microfone binaural também Vocês podem ver que tem um microfone ali, ó Você liga ele no seu iPhone Entendeu? E você grava os vídeos com som binaural Você tá passando os carros passando E vendo toda coisa e tal Cara, é brincadeira Aqui A gente só começou hoje aqui É... Já teve palestras com o pessoal Falando a respeito da filosofia Da... 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 Sennheiser Que é uma... É uma fábrica É... Familiar Assim, é uma fábrica Feita pela família Tem coisas que eles demoraram tantos anos Demoraram tipo Dezenove anos pra desenvolver Um sistema de RF Como eles queriam Entendeu? Então é uma coisa que não Não foi feita pelo lucro Não daria pra ter lucro com isso Entendeu? Tinha que lançar logo Eles queriam um sistema que mandasse digitalmente Sem compressão Eles conseguiram fazer Entendeu? Então tem uma preocupação com qualidade É muito maior do que com a venda Entendeu? É... Cara, é brincadeira Tá? Sem contar Um lugar que é maravilhoso Gente Só que é... Ó... É uma cidadezinha pequena É... E a gente tem a maior sorte Porque a gente pegou o virãozão dos caras Que parece o nosso inverninho de São Paulo Entendeu? Hoje tá dando, sei lá Dezoito graus Coisa assim, sabe? Então tá bem confortável Assim Eu não estranhei nada Assim de... De clima Né? A gente veio a pé pra cá Que a fábrica aqui do... É... A fábrica do lado do hotel que a gente tá O hotel é um hotel antigo Então é muito legal E cara Tem de tudo aqui Tem... Tem... Muita gente que trabalha com PA Tem muita gente que trabalha com produção E tal A ideia é... É mostrar... É... Essas possibilidades da Sennheiser pra gente Pra gente poder levar essa informação pro Brasil pra vocês Por isso que eu resolvi fazer essa live aqui Já que me permitiram Tô fazendo pra vocês Valeu? Um abração pra vocês Falou? Nessa aí não pude filmar Nessa aí eles não permitiram filmar Mas foi muito legal A gente teve uma palestra falando sobre É... Toda... Toda... A filosofia por trás Sobre todo o desenvolvimento De como foi feito É... O cara explicando que antigamente eles faziam É... Tudo na base de... De... Do dedão mesmo Modelando pra ter o modelo da caixa Pra testar ver o que acontecia E isso foi trocado pelo computador Por simulações em computador E isso agilizou o processo pra caramba Conhecemos uma câmara Uma câmara anicoica, né Que é um lugar sem reverberação A gente entrou lá dentro Pra... Pra... Pra ver o que você sente Você fica quieto assim Você começa... É sem reverberação nenhuma Você começa a ouvir É... O sangue correndo na cabeça Entendeu? É um negócio meio maluco É... Enfim Tivemos uma palestra bem legal Aí ele demonstrou Todos os monitores pra gente Explicando as características de cada um É... É impressionante como É... Eles têm... Uma assinatura Eles têm uma sonoridade É... É... Que é bem... É bem característica em todos eles Muito parecida Entendeu? Você sente uma... Uma pequena diferença de um pra outro E tem de vários tamanhos Várias necessidades diferentes Assim Né É... Que mais? Putz Essa palestra foi muito legal Cara Porque deu pra entender A busca por qualidade Ele comparou também As curvas de De equalização Não só a curva estacionária Mas a curva É... Em cascata E tudo mais Dos monitores Neumann Pra vários outros monitores É... E essas curvas Que ele pegou Não foram coisas Que eles mediram Foram coisas que Que foram passadas Por revistas especializadas Né As pessoas pegam Sei lá O monitor da Adam Checam como é O monitor da Genelec Checam como é E checando o Neumann E realmente o Neumann É superior Entendeu? É um negócio Fera mesmo Amanhã a gente volta Pra fábrica E amanhã vai ter a tour Na fábrica Eu vou ver se eu posso Filmar algumas coisas Lá dentro Tem coisas que eles não deixam Então essa tour Na fábrica A gente vai É... Poder ver Porque a... A fábrica aqui Aqui em Em Bisselldorf Ela tem A fábrica Da Sennheiser E da Neumann Aí essa parte Que também Em Bisselldorf Em outro prédio É o desenvolvimento Dos monitores Tá? Eles tem também Uma fábrica Na Irlanda É... Que fabrica Uma parte Dos equipamentos Sennheiser E tem uma fábrica É... Não... Em Berlim É feito o desenvolvimento Dos equipamentos Neumann Dos microfones Neumann É... E eles tem também Na China Só a parte De consumer De... De fones de ouvido Assim Pra... Iphone E etc Entendeu? Então assim São várias fábricas Esparadas Ah, eles tem também Fábrica da Sennheiser Nos Estados Unidos Eles falaram Que eles... Dão a balanceada Quando o dólar Aumenta E etc De repente Produzem mais Em um país Ou em outro Pra continuar Tendo... É... Como manter A fábrica Funcionando Entendeu? Foi muito legal E acredito que amanhã Vai ser mais legal ainda Porque amanhã A gente vai ver Linha de montagem mesmo É... E falaram que a coisa É... É fera mesmo É isso que eu queria Falar pra vocês por hoje Valeu Bom dia Estou aqui no quarto do hotel De novo É... E hoje Hoje vai ser movimentado A gente vai conhecer A... A linha de montagem Da Sennheiser Da Neumann Vou poder ver de perto Como é feito Um MD421 Como é feito Um 87 Vai ser Muito legal Isso aí Nunca pensei Que eu poderia ver Isso de perto Então hoje vai ser bem legal Valeu Fala galera Querem passar mal um pouquinho? Tem uma lojinha Aqui dentro da fábrica Olha que legal Vou dar uma rodada aqui Fones de ouvido Vários fones Montes de fones Montes de fones Tá tudo quanto é uso Fones de gamer Fones de mixagem Olha Isso aqui é Coisa fina Isso aqui Tende tudo um pouco Tem uma rádio Alemanha ligada aqui Essa parte Vocês gostam mais Olha E o 47 O 87 Olha esses Aqui são muito legais A Sunrider também De cápsula larga 421 Ali tem mais fones Olha Uns fones para gamers Ferrados também Que mais Que a gente tem aqui Aqui tem a guitarra Do Johnny Depp Sei lá por que Uma Duesenberg Aqui tem um sistema De áudio âmbio Montadinho Para a gente ouvir Tem as caixas embaixo As caixas de cima Oi Que mais fones de ouvido Olá Bom dia Bom dia Tá vendo Mais fones Montes de fones Um fonezão gigante Lá fora Com um cabeção Como eu Mais fones Esses aqui Já são para Call center Negócios Mais fones Isso aqui é legal Isso aqui são As espumas Para o primeiro modelo De fone Que eles lançaram Em 68 Dizem que tem muito fone Desse funcionando Até hoje As pessoas buscam As espumas Eles pararam De vender o fone Porque o fone Não vendia mais Mas as espumas Ainda vendem Olha que legal E aqui no meio Tem uma linha Do tempo deles Com os equipamentos Que eles foram desenhando Olha que legal Vou tirar umas fotos Mais detalhadas Disso aí Olha quanta coisa Aqui tem um negócio Legal Vou mostrar do lado De lá Espera aí Deixa eu dar a volta Lembra aquele prédio de fone Que eu mostrei Aquele fone Que era caro Para caramba Esse aqui Foi o primeiro dele O Orfeus Quer ver Tem a data De lançamento Aqui Deixa eu ver Está lá Do outro lado Mas enfim Esse aqui Era um modelo Que foi caríssimo Na época Ele custava Coisa de De 20 mil Não sei se era euro Já Mas era 20 mil O atual custa 60 Mas é isso aí Que é o sistema Do pré De fone E o fone Esse fone Funciona com alta tensão Ele vai para o fone 220 volts Entendeu Com carga baixa Com baixa amperagem Mas vai com 220 volts Para dar o resultado Que eles querem E aí tem as coisas Esse aqui Que foi o primeiro fone Que eles fizeram Isso é 68 É isso É 68 Os primeiros 421 Primeiro microfone Dinâmico Que eles fizeram Enfim Tem muita coisa Legal aqui Muita coisa legal Dá para Dá para perder Um bom tempo Aqui E perder Um bom dinheiro Também Valeu Estou numa Câmara anecoica Aqui Olha o que é isso Vou mostrar o chão Para vocês Isso aqui Tem uma malha De ferro Estou pisando E aqui é tudo Um dos negócios De dan de vidro Aqui Para não ter reflexão Em toda a parte Teto Chão Olha isso Então aqui não tem reflexão Nenhuma A gente ouve tudo Sequinho Que é para fazer teste Com o equipamento Ver como é que está A resposta De curva de frequência De caixa De microfones E etc Legal Vou passear um pouquinho De trem Hello Aqui a arquitetura De toda a casa Parece do João e Maria Sabe? É Rensio e Gretel Cadê as casinhas de João e Maria Não tem Não é só lá Chega E aí Tocar os Cães A lovely day E aí 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 Esse nó é o único dinâmico De anônio para a Bíter Não é? 705 705 A caixa A robo A caixa A luz do céu A luz doce A luz doce A luz doce E algo sem A luz doce A luz doce É Vamos registrar. Vocês não estão numa super pressa, né? Vamos registrar. O Carlinhos resolveu comprar um trenzinho para o filho dele. Tem uns trenzinhos de 500 libras, 500 euros, só um vagão. A gente está em uma loja aqui. Deve ter uns 9 mil modelos aqui dentro. O Nicolás vai ganhar o trem. Esse é o trem da vida dele. Tem até um Antonov para montagem. É um Antonov, bicho. O que é o Antonov? É o que vem do Antonov 10. Cara, é muita coisa aqui. Muita coisa. Quer ver? E não é só trenzinho não. É miniatura de tudo aqui. Você viu a parte do Autorama? Olha aqui. Então, Autorama, cara. Você está maluco. Autorama wireless ainda. Olha isso aqui. Tem uma parte... Tem arvorezinhas. Tem coisas do Star Wars. O que mais? Olha aqui a quantidade de árvores, caminhos, etc. Vamos ver as locomotivas mais grandinhas ali. Espera aí. Aqui. Não quero atropelar a galera aqui. Aí, ó. As locomotivas legais, meu. 220, 450. Aí. Que beleza. Tem os hominhos. E mais. Olha ali. Aqui tem umas de 500 euros aí, ó. 500 euros. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha, tem postezinhos. Para viagem, velho. E aqui eles vendem também, ó. Tem pedrinhas para fazer cenário. Tem um monte de coisa, ó. Está vendo? Arvorezinhas. Mais arvorezinhas. Tem de tudo pouco, ó. Tem até maconha aqui, ó. Pega o terreno de café da favela. Olha, eles vendem maconha também aqui, ó. Tchau.